E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui, com mais um vídeo de questões de processo civil. Nesse vídeo, nós vamos analisar uma questão que foi cobrada pela banca FGV, ano 2018, no concurso do TJ de Alagoas. Não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, vamos então dar uma olhada aí nessa questão, o que a FGV preparou pra nós. Vem comigo. Então, olha só, questãozinha bem recente, né, 2018, da FGV, concurso do TJ de Alagoas, cargo de analista judiciário oficial de justiça avaliador, né? Então, vamos ver. O Carlos, ele é domiciliado na comarca A. E ele entrou com uma ação de cobrança, de uma obrigação contratual contra o Pedro, que é domiciliado na comarca B. Por entender que a demanda deveria tramitar no foro onde tem domicílio, o Pedro deverá suscitar a matéria através de... Então, olha só, meus amigos, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse processo. O Pedro, ele é o réu, tá? E ele acredita que existe aí uma incompetência, né? Porque se a ação foi proposta na comarca A, mas ele entende que deveria ter sido proposta na comarca B, então, no entender do Pedro, que é o réu, existe um problema de competência no processo. O que a questão quer saber não é a regra de competência em si, se tem que ser na comarca A ou na comarca B, não é isso que a questão quer saber. A questão quer saber o seguinte, qual é o mecanismo através do qual o réu pode alegar esse problema de competência, tá? Então, vamos lá. Letra A, ele faz isso por exceção de incompetência relativa? Não, meus amigos, não. Sabe por quê? Porque o novo Código de Processo Civil extinguiu as exceções. Então, não existe mais exceção de incompetência. De cara, a gente já arrisca também a letra B, né? Porque também não tem exceção de incompetência absoluta. Esse mecanismo de exceção, ele acontecia, ele existia no Código de 73, no Código velho, né? Hoje, ele não existe mais. Seja a incompetência relativa, seja ela absoluta. Tudo bem? Letra C, ele tem que fazer isso em preliminar de contestação? Resposta certa. O gabarito é C, preliminar de contestação. Porque se você for lá no artigo 337 do novo CPC, você vai ver que uma das matérias que podem ser alegadas em preliminar de contestação é a incompetência, seja ela absoluta, seja ela relativa. A D não poderia ser porque reconvenção, né? É aquele mecanismo que o réu utiliza para contra-atacar. Então, é através da reconvenção que o réu formula pedido contra o autor. Então, não é o caso aqui. E a letra E, nenhuma via devendo aguardar a apreciação judicial ex ofício. Ou seja, nada a ver, né? Existe via para se fazer isso. É a preliminar de contestação. Tudo bem? Com isso, galera, matamos mais uma questão de processo civil aqui da Banca FGV. Espero que você continue acompanhando os nossos vídeos. Se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Forte abraço e bons estudos.